O Roli Imp tá rodando de um lado pro outro, joga o anjo de novo, já começa a rodar, dá tapa na cara, Kamehamehá de um lado e o roda roda do outro! Mano, o Imp tá ali, o Roli Imp tá voltando pra quebrar, tá segurando, agora temos um demônio dentro de um tornado que deve ser o Rakim rodando a sua loucura sem entender basicamente porra nenhuma, meu querido e maravilhoso Zanfans. O que você acha deste momento que está acontecendo agora na sua tela? Quem? Meu Deus, ele tá usando droga. É eu, você falou, é eu. Quem é Zanfans aqui? Quem é Zanfans aqui? O Yoda, é o Zanfans? Caralho, tá tocando o maior pagode chinês, Victor, eu não ouvi, velho. Que pagode chinês? Pagode chinês é isso aqui, ó. Não é problema não, mas tá bom, eu vou pro time do Mano Imp, viu? Mano Imp, está indo, tentando na sua, brigado. Ali, eu vou pro time do Mano Imp.